Aquela da minha sala, né? Pé de limão, ó, percorrei devagar. E ali tá meu marido. Pensa esse espaço todo sem a gente plantar nada. Só juntando mato, 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 mato. Aquele lado de lá onde tá aquele... Onde tá aquele mastro lá, aquele eucalipto lá fincado, é dali pra cá que é a nossa propriedade, tá? E a água também lá do lado desse é o bastante. No terreno do vizinho. Mas aqui, ó. E outra coisa, ó. Ali, ó. Em cima do pé de limão, passa o fio da luz que vai lá pra casa, ó. Meu marido já veio aqui na árvore aqui, já cortou. Da outra vez acertou esses fumo bravo aqui, ó. Isso aqui é terrível pra crescer, gente. Sai invadindo tudo quanto é lugar. Não sei se vocês conhecem por fumo bravo, mas é terrível. E aí a gente precisa ir ali de novo, ó. Podar o limão que tá lá em cima no fio. Pior do que isso. Aí essa árvore que são os fumo bravos aqui, tão crescendo. E pendurando de novo nos fios aqui. Aí a gente precisa entrar. Além da água aqui, a gente tem que ajeitar lá em cima de novo. Não tem jeito de deixar. Porque senão nós vamos ter dor de cabeça de novo com a luz. Toda hora apaga, toda hora apaga. Aí não dá, né? Misericórdia. E tudo aqui na roça, aqui em cima, é mais difícil, né? Pros outros virem consertar. Vocês terem noção, pra consertar essa água aí, foi uma luta. Porque o pessoal desanima até de vir aqui. Graças a Deus. Mas é isso aí. Faz parte. Barulho da água é gratificante. Tá vendo que ela praticamente agora tá bem suave. Mas dá uma chuvinha, porque ontem não choveu. Choveu anteontem, madrugada. Ontem não. Mas choveu pouquinho também. Essa noite ventou muito, muito, muito. Mas chuva, não. E assim, aqui faz... Essa época é muito frio. E não tá fazendo frio, gente. E o pessoal que já tá acostumado aqui... Porque eu só tenho um aninho, um mês aqui, né? O pessoal que tá acostumado a morar aqui fala que nunca viu esse clima aqui. Tá dando 26 graus, 30 graus. E assim, às vezes cai o clima de uma vez, né? Temperatura. Vai a 5. Vai a 4, 5. Essa semana passada chegou isso. 4 graus. Nós estamos aqui, ó. Do ladinho que eu disse pra vocês que corre a água da mina corretamente. E esse lado aqui, a gente tá ajeitando, porque a gente ia usar, né? Esse pedaço todinho, né? Pra plantio também. Mas, porém, nós temos que respeitar a água da mina. E a gente tem que preservar isso aqui. Aí meu esposo tá aqui, ó. Fala um oi, esposo. Oi! Gudei pra roça. Se inscreva nesse canal. É isso aí. Aí meu esposo tá aqui, ó. A água tá... Ali. A água corre. Sim. Eu vou chegar pertinho pra vocês verem. Aí meu marido tá ali. Aí nós estamos só fazendo o quê? Ajeitando, né? O caminho dela, que ela corria antes. Percorria antes. Aí eu vou entrar ali pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nesse ângulo aqui. Eu acho que é melhor pra vocês visualizarem. Vou entrar. Você vai precisar da enxada, marido? Vou deixar ela aqui. Tá pertinho de nós. Eu vou cortar essa... Se esfuma aqui pra eu passar. Então, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Essa... Acho que não vai dar nem pra ver, não. A água, a terra aqui, ó. Tá muito, muito molhada. Por quê? Aqui é o espaço que ela corre. Mas, porém, como a prefeitura jogou um montante de terra muito grande ali na boca dela. A gente tá tornando... Abrir o espaço dela. Porque ela não pode correr lavando o terreno todo, né, gente? Ela tinha o espaço dela. Ela tem que voltar a ter o espaço certinho. Mas já tá de bom tamanho. Porque a prefeitura veio e corrigiu o que ela mesmo bagunçou da estrada. Bagunçou lá na estrada, né? Então, a gente dá graças a Deus por tudo. Aí a gente tá só ajeitando mesmo. E aqui é uma área boa, ó. Pra plantir, olha. Pra vocês terem noção, ó. Ali é a janela da minha sala. Né? Pé de limão. Ó. Percorrer devagar. E ali tá meu marido. Pensa esse espaço todo sem a gente plantar nada. Só juntando mato, 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 mato. Então, não pode. O facão tá na minha mão. Aí a gente tá aqui fazendo isso. E eu tô também ajudando ele a cortar. Trouxe os facões pra cá. Né? Tem umas árvorezinhas aqui que vocês estão vendo. Então, a gente não pretende tirar as árvores aqui não, gente. Tá? Aquele lado de lá, onde tá aquele... Onde tá aquele mastro lá. Aquele eucalipto lá fincado. É dali pra cá que é a nossa... Que é a nossa propriedade. Tá? E a água também lá do lado desse é o bastante. No terreno do vizinho. Mas aqui, ó. E outra coisa, ó. Ali, ó. Em cima do pé de limão. Passa o fio da luz que vai lá pra casa, ó. Meu marido já veio aqui na árvore aqui. Já cortou da outra vez. Acertou esses fumo bravo aqui, ó. Isso aqui é terrível pra crescer, gente. Sai invadindo tudo quanto é lugar. Não sei se vocês conhecem por fumo bravo. Mas é terrível. E aí a gente precisa ir ali de novo, ó. Podar o limão que tá lá em cima no fio. E pior do que isso. Aí essa árvore que são os fumo bravos aqui. Tão crescendo. E pendurando de novo nos fios aqui. Aí a gente precisa entrar. Além da água aqui. A gente tem que ajeitá-la em cima de novo. Não tem jeito de deixar. Porque senão nós vamos ter dor de cabeça de novo com a luz. Toda hora apaga. Toda hora apaga. Aí não dá, né? Misericórdia. E tudo aqui na roça, aqui em cima, é mais difícil. Né? Pros outros virem consertar. Vocês terem noção. Pra consertar essa água aí, foi uma luta. Porque o pessoal desanima até de vir aqui. Graças a Deus. Mas é isso aí. Faz parte. Barulho da água é gratificante. Tá vendo que ela praticamente agora tá bem suave. Mas dá uma chuvinha. Porque ontem não choveu. Choveu anteontem madrugada. Ontem não. Mas choveu pouquinho também. Essa noite ventou muito, muito, muito. Mas chuva não. E assim, aqui faz... Essa época é muito frio. E não tá fazendo frio, gente. E o pessoal que já tá acostumado aqui. Porque eu só tenho um aninho, um mês aqui, né? O pessoal que tá acostumado a morar aqui fala que nunca viu esse clima aqui. Tá dando 26 graus, 30 graus. E assim, às vezes cai o clima de uma vez na temperatura. Vai a 5. Vai a 4, 5. Essa semana passada chegou isso. 4 graus. Então a gente tá aproveitando o tempo, né? Assim, o clima quente. Pra gente tá fazendo esse serviço. Porque a chuva tá avisando que vai vir de novo. E aí, ó. Olha lá meu marido. Coitado. Ele encara a mesa. Ele não perdoa não, gente. Eu falo com ele. Que sem ele, eu não sei o que faria. Mas Deus coloca as pessoas no caminho da gente por um motivo. E eu louvo a Deus pela vida dele. Então é isso. Vou lhe mostrar de pertinho. Aí o que eu disse pra vocês é isso aqui, ó. Aqui tinha um caminho direitinho dela. Vocês quiserem ver. Tinha até umas pedras. Tava até bonito aqui. E aí a prefeitura veio. E simplesmente jogou, gente. Toda a terra. Que é lá de cima do barranco. Que ela tinha posto na estrada, ó. Ela simplesmente jogou aqui pra baixo. Tipo assim, né? A água vem. O certo era colocar aquelas manilhas. Aqueles tubos de concreto, né? Certinho. Até embaixo. Mas eles não fazem isso. Né? Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Então... É benção de Deus. É. Não. Ter a água no terreno é uma benção muito grande. A gente só tem que deixar o caminho dela livre. Só isso. É o que a gente quer. Deixar o caminho da água livre. É. E aí, ó. Tá vendo? Você quer a linchadinha não, Mareda? Eu quero a linchadinha. Vou pegar pra você aqui. Aqui onde eu falei pra vocês. É o... A manilha, né? Que vem da... Da estrada. Desce do canto da rua. E passa pro nosso terreno, tá? Então nós chegamos aqui. Nós conseguimos limpar, ó. Esses matos que vocês estão vendo aqui. Essas árvores. Esses troncozinhos aqui. Foi porque a gente cortou tudo pra passar. Cortou só a parte de cima. Elas vão rebarotar. E troca pro povo também. Que é perigoso aqui, ó. Perigoso o povo cair aqui. Ali tem um buraco em cima, né? Que a prefeitura tem que vir e acertar aquilo ali pra nós ainda. Que é perigoso o carro agarrar naquele buraco ali. Aí... Mas graças a Deus. Limpamos o curso dela, ó. Limpamos o curso dela todinho até embaixo. Ó. Ela caminha aqui, ó. Livre, livre, livre. O marido já tá lá embaixo. Lá embaixo. Tá lá no curso dela. Graças a Deus. E nós vamos utilizar essa área todinha aqui pro plantio. É isso aí, gente. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi. Me dei pra roça. A gente necessita muito da colaboração de vocês. Curta, comentem, compartilhe. Me ajudem aí, por favor. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aplausos